Romulo, esse carinha aí do torcedor. Cara, é gratificante demais. Em qualquer parte do Brasil, em qualquer lugar, eles estão sempre nos apoiando. Está sendo muito importante rumo ao nosso objetivo final. E que jogo duro, né? O Pessoalano falou, o Paulo falou, vai ser assim em segundo turno. É, a gente sabe que o segundo turno é sempre muito mais difícil do que o primeiro. Ainda mais jogando contra o líder, que somos nós nesse momento. Então, as equipes vêm com força máxima, o campo muito difícil também. Eles estão bem mais acostumados com o campo assim. Então, para a gente dificultou bastante, mas é um ponto de ouro aí rumo ao nosso acesso. O que dá para falar em relação à lesão do Giovanni, né? Você que é um jogador experiente, ele saiu desolado ali, chorando, você entrou na vaga dele. É um momento muito difícil para todo jogador, mas para um garoto que está se firmando mais ainda, né, Romulo? É, ainda mais o Giovanni, que tem um histórico de lesão. Ano passado ele ficou praticamente o ano inteiro parado devido a várias lesões musculares. A gente entende que é um momento difícil para ele, mas nada melhor do que trabalhar, se cuidar, ter uma boa alimentação, um bom descanso para recuperar bem mais rápido, né, do que o previsto. Poder voltar logo para nos ajudar. Mas a gente...